Eu não aguento mais tanta ansiedade e estresse. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maidu Kini, se você não me conhece, hoje estou aqui pra falar da danada ansiedade que obviamente nasce da sua falta de gestão emocional, da sua falta de inteligência emocional. E eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Você também se sente refém das suas emoções e não aguenta mais viver assim? Você é aquele tipo de mulher que tem explosões de raiva, em explosões de impaciência. E obviamente depois que tem esses episódios acaba se arrependendo. Você é aquela mulher que não consegue liderar sobre aquilo que está sentindo? Ou seja, Maia, eu sinto a emoção, logo eu me comporto conforme aquela emoção me pede? Aí eu sinto aquela fagulha de raiva e quando eu vejo eu já explodi com o meu marido, eu já bati no meu filho, eu já gritei com uma colega de trabalho. Depois obviamente você se arrepende. E é sempre um ciclo, descontrole emocional, explosão de raiva e arrependimento constante. Eu sei o quanto é difícil você se sentir pequena mediante as situações que estragam o seu dia inteiro. Eu sei o quanto é difícil pra você, depois de ter explodido de raiva, depois de ter um episódio de falta de inteligência emocional, você se arrepender. Maia, me arrependo de ter brigado com o meu filho, daí depois você vai ficar lá olhando a criança dormir, me arrependo de ter explodido com o meu marido, ou me arrependo de algum comportamento que eu tive no meu trabalho. Porque é obviamente nos meus comportamentos que eu planto aquilo que eu vou colher na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia a gente tá obviamente em uma alta de falta de inteligência emocional. Isso se dá por vários quesitos. Ou porque você teve ali uma infância em que você não teve pais cuidadores que te ajudaram a reconhecer as suas emoções. Ou porque em algum momento da sua adolescência, você não fez o processo de amadurecimento como você deveria ter feito. Ou por trauma, por crença, seja lá como for. A falta de inteligência emocional, ela afeta a vida de todo mundo. E se você não aprender a ser essa mulher que consegue gerir sobre as suas emoções, deixando num palavreado mais fácil, consegue ter inteligência emocional. Consegue agir diferente. Eu tenho uma frase que eu adoro dizer sobre esse tema e que eu levo para a minha vida. Toda a emoção é bem-vinda, mas não todo o comportamento. Ou seja, toda a emoção que eu sinto, mas seja raiva, seja impaciência, seja vontade de gritar com todo mundo, seja vontade de chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, olhar para a minha louça e gritar com o meu marido porque ele não lavou. Toda a emoção, ela é bem-vinda. O sentir, ele é involuntário. Você não tem o controle sobre aquilo que você sente. Mas sim, você tem o controle sobre a maneira que você se comporta, a partir de como você se sente. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você vá colocando aqui, aqui abaixo nos comentários. Essas perguntas, elas são a base para a gente ter um diagnóstico se você é uma mulher com inteligência emocional ou sem inteligência emocional. Primeira pergunta, como você reage com seus parceiros e com seus filhos ou com seu filho quando você está com raiva ou quando você está estressada? Será que você é aquela mulher que consegue conter a sua emoção, conter aquilo que você está sentindo e se comportar de outra maneira, lembrando do que eu falei há pouco, toda emoção é bem-vinda, mas todo comportamento não. Como você é com seus filhos, como você é com seu parceiro, como você é naquele dia que você chega em casa, depois de ficar trabalhando o dia inteiro e o seu marido não estendeu a toalha que ele tomou banho de manhã? Ela ficou lá em cima da cama ou a cueca ficou no chão, o filho fez uma bagunça? Que tipo de mulher você é nessa situação? Como você é no seu trabalho, ou seja, nas suas relações interpessoais para fora da sua casa? Você é aquela mulher que consegue manter relacionamentos saudáveis, as amizades, os colegas de trabalho ou não? Eu não tenho inteligência emocional. Portanto, primeira coisa, o primeiro comportamento, eu sou uma pessoa muito reativa, eu reajo muito e por reagir muito, eu também levo tudo para o lado pessoal. Se o chefe dá um direcionamento claro sobre o meu trabalho, eu acho que ele está falando sobre mim. E aí o meu humor já muda e, consequentemente, o meu comportamento. Como você age no seu ambiente de trabalho com os seus colegas, quando eles não estão fazendo alguma coisa que eles deveriam estar fazendo, você é aquela mulher que olha para o seu, ou seja, não importa o que o outro está fazendo, eu vou continuar fazendo aquilo que eu me proponho, aquilo que eu sou paga para fazer da melhor maneira, você começa a se comportar igual a eles ou pior, você é aquela rainha da fofoquinha dentro do trabalho, né? Naqueles grupinhos você está ali o tempo inteiro fofocando de outras pessoas e trazendo sempre para o ambiente de trabalho essa atmosfera tão tóxica que a fofoca tem e gera. Essa atmosfera tão tóxica que é a atmosfera de quem vive no meio da fofoca. Que tipo de mulher é você? Deixa eu te falar uma coisa, os seus comportamentos, eles apontam para o tipo de vida que você vai ter. Os seus comportamentos, a forma que você se comporta no dia de hoje está, obviamente, apontada para o resultado que você vai ter amanhã. Aprender a gerenciar suas emoções não vai te ajudar, tão somente, a ter relacionamentos mais saudáveis, a ser uma mulher mais calma, a ter uma gestão emocional, um equilíbrio emocional, parar de estar sempre se sentindo à beira de um colapso. E, obviamente, também, porque quando a gente vai olhar mais a fundo, isso afeta a sua autoestima, isso afeta a forma, a forma, e agora trazendo para o meu lado que é dos hábitos, a forma que você escolhe passar o seu tempo. Porque, como eu sempre digo, uma mulher sem inteligência emocional, ela também é uma mulher que procrastina muito. A procrastinação, ela nasce da falta de gerenciamento emocional. E engana-se quem pensa que uma coisa não tem correlação com a outra. Mãe, eu não tenho inteligência emocional aqui no trabalho, não tenho inteligência emocional aqui com o meu casamento, com os meus filhos, mas eu sou uma pessoa extremamente disciplinada dos meus hábitos. Não, não, isso não acontece. Tudo está vindo da mesma causa, tudo está vindo da mesma área que está doente, a sua falta de gestão emocional. Depois de trazer esse diagnóstico para você, obviamente, eu vou trazer aqui alguns direcionamentos para que você se torne uma mulher com cada vez mais inteligência emocional. Uma mulher que consegue gerir e liderar sobre os seus sentimentos e sobre as suas emoções. Eu vou trazer aqui algumas técnicas. E, obviamente, a partir do momento que você começar a aplicar isso de forma consciente e intencional, você já vai ver uma grande melhora nessa área da sua inteligência emocional e da sua gestão das emoções. Técnica número 1, pausas conscientes. Sabe aquela frase clichê, todo mundo diz, respira 10 segundos? Saiba que esse respira 10 segundos, ele tem um porquê de acontecer, ele tem um porquê de ser. A nossa amígdala, que é a nossa área do cérebro que sequestra as suas emoções e faz com que você se comporte em movimento de luta ou fuga, isso é muito mais aprofundado. Mas eu quero que você entenda que existe uma área do seu cérebro que faz o que a gente chama de sequestro da amígdala. Ela consegue parar de sinalizar uma possível ameaça a partir do momento que você começa a respirar. Pensa comigo, quando você começa a ficar nervosa, primeiro acontece, obviamente, na sua cabeça e depois o seu corpo vai se comportando conforme aquelas pulsões que a amígdala está mandando, que é aqueles neurônios de cortisol e noradrenalina que estão ali na sua corrente sanguínea. E a partir desse momento, se você começar, isso eu falo de forma de linguagem corporal, a dar um match com a forma que você está se sentindo, obviamente você vai ter essas crises, essas explosões de raiva, essas explosões de impaciência. Então, pausa. Realmente conta até 10. Quando você está com vontade de, sei lá, de socar alguém, de gritar com seu marido, de começar a fazer fofoca, respire. Perceba que nesses momentos até a sua respiração ela fica mais curta, você para de respirar. E a partir desse momento você vira uma panela de pressão pronta para explodir. Técnica número 2, identifique o gatilho. Qual é o gatilho, ou seja, qual é ou o que é que está te causando esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção. Como eu dei um exemplo aqui logo no começo, vamos supor que quando você chega em casa e você olha a toalha do marido ali em cima da cama, mãe, todo dia que eu chego eu vejo aquela toalha e eu explodo. Então você já está identificando o gatilho. A minha pergunta para você é, sabendo que esse é o seu gatilho, como você vai se comportar a partir desse momento? Como você vai se comportar a partir desse fato? Que pode ser resolvido obviamente com uma conversa, pode ser resolvido com alinhamento de casal, mas aqui eu estou falando sobre você e sobre a forma que você se comporta mediante aquilo que é gatilho para você. Lembrando que gatilho pode ser qualquer coisa, pode ser uma situação, pode ser um som, pode ser uma frase, pode ser um cheiro, tudo serve de gatilho para uma mulher que não tem inteligência emocional. Técnica número 3, pratique a regulação emocional diária. Você sabe exatamente o que te regula? Para muitas pessoas, é a oração. Te dou um exemplo, eu. Eu tenho um momento todos os dias depois do almoço em que eu me recolho para fazer uma oração. Eu me recolho para pensar a respeito do meu dia. Eu me recolho para intencionalmente, conscientemente pensar nas ações e comportamentos que eu tive até aquele momento. Muitas mulheres se enganam, né? Elas pensam o seguinte, mas eu dei uma crise de choro, eu dei uma crise de raiva lá de manhã e agora o meu dia inteiro está perdido. Não. Pensa comigo, você lá naquela crise, você se moveu conforme você estava sentindo. Só que sempre há tempo de você reverter isso. Então, mãe, eu tive a crise lá 10 horas da manhã. Para. Pratica, como eu disse, a pausa consciente. Entende qual foi o gatilho daquela reação? Mãe, eu gritei com o meu filho, porque ele não colocou o sapato tão rápido quanto eu queria que ele colocasse. Eu estava saindo para o trabalho, ele tinha que ir para a escola. Então, o que eu posso fazer se eu sei que crianças não têm a mesma ansiedade que nós temos? Então, o quê? Vamos acordar o meu filho mais cedo no outro dia? Vamos tentar se adiantar na hora de levantar para que a gente evite esse tipo de gatilho, para que a gente evite esse tipo de estresse que muitas vezes é diário. Sabe qual é o problema na maioria das mulheres? Elas têm basicamente sempre os mesmos gatilhos e elas passam por aquilo basicamente todo santo dia e elas não param nenhum momento para entender o que acontece aqui e por que isso acontece. Então, pratique a regulação emocional diária. Entenda qual é o gatilho, mas também tenha mecanismos. O que te acalma? O que regula o seu sentimento? Não adianta você ficar aí rodando de vídeo em vídeo, rodando o feed de streaming de rede social. Não adianta. Você precisa aprender a se autorregular. E isso é individual. Aquilo que me regula, como eu contei aqui, que é a oração em silêncio sozinha, muitas vezes com o meu marido nós temos esse momento também em conjunto, pode ser que não te regule, mas encontre qual é a sua fórmula de regulação emocional para que você tenha esses escapes. Existem mulheres que correm, né? Adoram a corrida, é muito bom para desestressar. Existem mulheres que escutam uma música. Existem mulheres que simplesmente ficam no silêncio. Então você precisa entender como se autorregular. Mas para que eu vou fazer tudo isso? Quais são os benefícios de ser uma mulher mais madura, de ser uma mulher com mais inteligência emocional? Primeira coisa, você vai ter relacionamentos mais estáveis e harmônicos. E o primeiro relacionamento que você vai colher os benefícios é o relacionamento com você mesma. Só você sabe o que você passa, como você se sente dentro de você. Só você sabe todas as vezes que você tem um pico de ansiedade, todas as vezes que você tem um pico de estresse, todas as vezes que você tem um pico de raiva, só você sabe como você se sente. Então a primeira pessoa que vai, obviamente, colher os benefícios de uma inteligência emocional é você mesma. Você vai atingir, obviamente, um estado muito mais fluido, muito mais calmo no seu dia a dia. Porque é uma mulher que está sempre aí sequestrada pela vida, ela é uma mulher que não consegue pensar direito, é uma mulher que não consegue ter resolução dos seus problemas, é uma mulher que está sempre estressada, angustiada, e isso cobra, obviamente, o preço. E, obviamente, segundo com as pessoas que você ama, e, obviamente, depois com as pessoas que você ama, com o seu esposo, porque você sabe como você não gosta de ter esses conflitos, como esses conflitos ficam, obviamente, o dia inteiro na sua cabeça depois que acontecem. Como depois você se arrepende de ter gritado ou ter batido no seu filho. Então, primeiro, e para mim, um dos maiores benefícios da inteligência emocional é esse, é paz interior e paz exterior. Segunda coisa, aumento da sua autoconfiança, aumento da sua autoestima. Uma vez que você é uma mulher mais calma, você tem decisões mais assertivas, você consegue, porque até nesse ponto da disciplina diária para você fazer o que precisa para chegar onde você quer, você precisa ter inteligência emocional. Você precisa liderar sobre as suas emoções. E uma vez que você lidera sobre as suas emoções, você se torna uma mulher com cada vez mais autoestima e cada vez mais autoeficácia, ou seja, autoconfiança. E terceira coisa, você vai parar de ser uma mulher impulsiva. Você vai começar a ter mais prudência e sabedoria no seu dia a dia. Quem não quer ser uma mulher, como eu sempre digo aqui, uma mulher mais virtuosa? Uma mulher que consegue olhar a vida e as situações de outra maneira. Não estou dizendo que você não vai passar novamente para esses episódios, mas uma vez que você está consciente, consciente do comportamento, ou seja, aí eu vou passar novamente, mas eu estou consciente, então eu não vou me comportar segundo aquela emoção que está pedindo. Uma vez que você se torna consciente do que acontece, por que acontece, qual vai ser o seu comportamento, dali em diante, obviamente, a sua vida vai se transformando, você vai alcançando outros resultados, não só para você, mas para as pessoas que você também é. E agora deixa eu te falar uma coisa, se você quiser aprofundar essas técnicas e finalmente assumir o controle da sua vida, inscreva-se no workshop Assumindo o Controle, que vai acontecer no dia 29 do 10, dia 29 de outubro de 2024, 19 e 10 aqui no meu canal do YouTube. Eu vou te ensinar todas as técnicas para que você assuma o controle da sua vida, que você se torne uma mulher mais madura e com mais inteligência emocional, porque como eu sempre falo, a inteligência emocional é o fruto que você planta e, obviamente, os seus resultados é o fruto que você colhe. Lembre-se, você não precisa ser escrava das suas emoções. A decisão de mudar está nas suas mãos e eu te espero aqui no dia 29.